Estrelinhas, olha, venham aqui, por um menos uma coisa de futuro velho, uma borracha. E agora todos vamos abrir. Duas. De novo, maior sacrifício. Maior sacrifício. Ó, estrelinhas, lozinhas e estrelinhas. Abre. Abre, mas como de novo, não tem mulher. Não esquece daí. Essa daqui. Gente, se vem outra borracha. Se vem outra borracha. Amara que não venha. Bem que eu planejava que eu vim outra borracha. Olha o que veio, gente. Olha o que veio. Outra borracha igualzinha a essa. Tá vindo repetido, gente. Agora vamos ver o lanche. São lanches diferentes. Ai, gente. Tô achando que... Ainda falta o rosa e o marrom. E também, gente. Vai fazer muitos tragos na boca. Mas é claro, gente, que eu vou dividir, né? Esse skin deu ovo. Ai, ai. Oi, gente. Oi, senhor. Oi, senhor. Oi, senhor. A mesma comida, gente. É a mesma comidinha, gente. Miminha. Ó. Não. Cai. Vamos, espera. Ai, gente. Vamos abrir todos. O único que veio normal foi... Quem deu o... Esse que deu o aqui. Ai, gente. Muito difícil. Mas ainda... Vamos. Assim, ó. Já é seu dia. Sem nada, gente. Gente, sem nada. Gente, veio outra borrachinha. E a mesma comidinha. A mesma comidinha. A gente tá vindo borracha com força aqui, viu? O último. Rosinha. Tem uma beta aqui. Chegou a sua hora, Rosinha. Eu deixei você pro último. Gente, o rosa... E um mais difícil. Vamos trazer a mesma comidinha. Vamos trazer a mesma comidinha. Nada. A gente... Ele puxa aqui. Um morango Olha gente Olha Olha gente Moranguinho borracha Olha gente Olha gente moranguinho borracha Só tá vindo borracha Olha gente Outra colher O lanche Ai Esse não foi tão bonito não gente Olha Mas pelo menos é um lanche Né gente Gente foi muito legal fazer esse vídeo Então vamos ver Aqui Eu mesmo Cheirosinho Cheiroso 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 demais Gente Então Eu sou o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau Foi muito legal Tchau estrelinhas Tchau florzinhas Espero que vocês tenham gostado Tchau E aí Tchau 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 Tchau